Bom, começou o cadastramento de vendedores de comidas e bebidas que irão atuar no Forró do Pontal que acontece nos dias 19, 20 e 21 de julho no litoral aqui de Linhares. O Forró do Pontal já tem data confirmada. O evento é bastante aguardado pelos forrozeiros, mas também pelos comerciantes que aproveitam para garantir uma renda extra nos três dias de festa. Para dar a oportunidade deles terem espaço nas barracas do evento, a Prefeitura de Linhares começou a cadastrar os interessados nessa semana, dando preferência aos moradores do balneário. A partir do meio-dia nós começamos a receber os interessados, os comerciantes ambulantes, né? E a preferência para hoje, dia 2 e dia 3, então segunda, terça e quarta, a preferência é para os comerciantes do Pontal, do balneário. Por quê? Porque a gente sabe que nós estamos em um período de entre safra, digamos assim. É inverno, então o balneário não está com aquela movimentação. Então o Forró Pontal é o momento também dos comerciantes poderem vender seus produtos e ter uma fonte de renda melhor. No dia 4, caso as vagas não venham a ser preenchidas, nós vamos abrir para os comerciantes da sede. O cadastramento é importante para a organização da Prefeitura em relação aos espaços, estrutura, energia e outros pontos importantes que serão disponibilizados no evento. Esse ano nós vamos, as barracas de alimentação vão ser todas padronizadas e fornecidas pela Prefeitura. Isso também nos garante uma organização, uma padronização à energia. Então nós já estamos, vamos dotar o balneário, porque não tem toda essa capacidade de energia para que eles possam ligar os seus aparelhos e fazer aquela alimentação que a gente considera que seja importante e de qualidade para servir. A mesma coisa, então nós estamos disponibilizando 10 vagas para alimentação, 10 vagas para os food trucks que eles chamam, mas é mais para as bebidas e 3 vagas para os comerciantes que trabalham com brinquedos, kits, com pula-pula, com aquele... Então vamos dizer, algo inflado. Existe também uma preocupação com a segurança do público e dos vendedores. Afinal, milhares de pessoas passarão pelo local e a expectativa é grande para a festa dos forrozeiros. E a gente quer organizar porque é um evento de bastante fluxo de pessoas, então nós também temos que garantir esse fluxo, essa segurança, áreas de escape. Então o Corpo de Bombeiros ele vai lá e ele avalia. Então para tudo acontecer da melhor forma e a gente ter segurança principalmente. Além de alegria com o evento, mas segurança, que é muito importante. Já posso adiantar, além do palco, nós vamos ter uma tenda raiz com aquele forró pé de serra que todo mundo gosta. Então quem quer agitação vai para o palco principal assistir e quem quer aquele forró mais de dançar juntinho vai ter esse espaço também. Então acho que vai ser muito bacana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.